O que é a salvação? A salvação? Bem dizemos o teu nome, bem do céu Virgem Maria, bem dizemos já por via o teu filho Salvador, aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Esmagaste, oh Virgem Santa, toda bela e maculada, a cabeça envenenada do dragão enganador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. És conforto dos aflitos, és das graças dispenseira, és da paz a mensageira, nossa esperança e nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e a disponibilidade da Virgem Santa Maria estejam convosco. Amém. 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 isto é, na disponibilidade de quem queira viver a caridade e o amor e de quem aceita servir os outros. Neste ano centenário das aparições, os militares das Forças Armadas e das Forças de Segurança de Portugal apresentam a Jesus, por meio de Nossa Senhora de Fátima, a situação do mundo atual. Deste nosso mundo com tantos problemas de caráter individual, familiar, militar, civil, enfim. Um mundo dilacerado pelas guerras e conflitos, pelo rastro de desumanidade e sofrimento e todos rezando para que Jesus nos dê a força e a coragem para que através de cada um de nós e nos nossos setores sejamos construtores de um mundo mais fraterno, solidário e com paz. Oremos. Senhor Pai Santo, que em Jesus nos destes a Tua paz e por Ele nos quisestes conduzir ao Teu coração, neste lugar em que a Virgem Maria nos convida à oração pela paz no mundo e em que o Anjo da Paz nos exorta a adorarmos somente a Deus, nós te pedimos que entre os povos reina a concórdia, que os responsáveis das nações encontrem caminhos de justiça, que todos alcancemos a paz do coração e que por intercessão da Rainha da Paz, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, sejamos construtores de um mundo mais fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não lhe dá o Espírito Santo. Amém. Maria, que sois invocada como a Senhora do Mar, pelas mulheres e pelos homens que rasgam os oceanos e constroem pontos entre as nações, acolhei os desejos de paz e harmonia que vos apresentamos, em nome de todos os que lutam pela concórdia e união entre os povos. Em vós depositamos a nossa confiança, pois sois o nosso auxílio nas agitações dos ventos e turbulências da vida. Sarai as feridas abertas pela violência, pela guerra, pela incompreensão e concedei proteção aos que ousam dar as suas vidas para fazer do mundo um mar de paz e amor. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Maria, que sois invocada como a Senhora do Rosário de Fátima, sobre a zinheira da cova da Iria, revelastes que no vosso imaculado coração habita a esperança e a fé na humanidade. Por meio de vós, Deus renovou o seu sim em cada um de nós e, por isso, nos confiou a missão de lançarmos na alma humana a semente da oração, para construirmos a paz no mundo. Recebe, Mãe, os anseios e as esperanças das mulheres e dos homens que, com os pés bem assentes na terra, continuam a sonhar e a lutar por um mundo melhor, mais fraterno e solidário. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Maria, que sois invocada como a Senhora do Ar e protegeis os audazes que ousam elevar-se da terra e encontram no céu o meio de ir mais além, aceitai as preces das famílias que hoje vos recomendamos. Saudamos-vos com a beleza da compreensão que brilha em tantos lares, com o encanto do amor e da fidelidade que confere a felicidade ao matrimónio e às famílias, mas também com o sofrimento das vítimas da violência, da infidelidade e da intolerância. Como nas botas de Caná estiveste atento à falta de alegria, protege com o teu olhar bendito os nossos lares, as nossas unidades militares e as nossas vidas. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Maria, que sois evocada como a Senhora do Carmo e que protegeis os que caminham nas estradas da justiça e da santidade, sabedamos-nos com a disponibilidade os que se dedicam a defender os mais débeis e fracos. Trazemos o grito dos últimos da sociedade, o silêncio dos que não têm voz, o lamento de quem se sente excluído por razões de raça, religião ou de ideologia. Ó Maria, a paixão do teu filho contou sempre com a tua presença firme e inabalável. Quando todos o abandonaram, tu permaneceste sempre junto dele. Abençoa com a graça da fidelidade as nossas vidas e a nossa missão. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Maria, que sois evocada com tantos outros nomes, como a Senhora das Dores, do Livramento, da Saúde ou da Penha de França, amparai e protegei todos os que se sentem inseguros e desprotegidos nas suas vidas. Dai força, coragem e fortaleza a todos aqueles que são o garante da segurança e do bem-estar das populações e das sociedades. abençoai-os a todos para poderem cumprir as suas missões com dignidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Ao sexto mês, o anjo de Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo lhe disse-lhe Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se, e inquirida de si própria, o que significava tal salvação. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Há de se conceber no teu seio e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reino não terá fim. Maria disse então, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros militares e suas famílias, outros peregrinos que nos acompanham também neste momento de oração. O cristianismo não é uma abstração. O cristianismo não é uma ideia, nem é uma ética, isto é um comportamento. O cristianismo é um sabermos caminhar na vida com alguém que está ao nosso lado. Este trecho do evangelho agora acabado de ler fala naquilo que nós, a nível teológico, chamamos o mistério da encarnação. Deus torna-se homem no meio dos homens. Deus torna-se homem no meio dos homens, pessoa no meio das pessoas. Em Jesus Cristo é a proximidade total. Deus não está lá perdido, nos longínquos do céu. Deus está connosco. Estar connosco é limitar-se, como nós somos limitados. Ele, quando bebeu, e certamente até fora disso, chorou, sentiu frio, sentiu fome, sentiu cansaço, precisou descansar, tal e qual como nós. Teve sonhos, teve aspirações. Quer dizer, Deus é aquele que compreende a nossa existência concreta, porque Ele tornou-se homem no meio dos homens. E é esta a certeza que há 100 anos a Senhora nos veio lembrar. O mundo talvez tivesse teorizado demasiado. Talvez tivesse chegado à conclusão que sim, que há uma lógica nestas coisas da criação. Que a natureza está bem organizada. Que o DNA, que nos representa qualquer coisa, de facto, absolutamente extraordinário, e portanto só uma inteligência fulgurante poderia ter organizado as coisas como elas são. Talvez isso já seja qualquer coisa de positivo, mas não chega a pinto-osiasmar o nosso coração. E há 100 anos, a Senhora da Aparição, a Senhora de Fátima, vê-nos exatamente dizer os caminhos do mundo, os caminhos dos homens que aqui estão neste mundo, ou são construídos em... caminhando conjuntamente com Jesus Cristo, e isto garante a felicidade, ou então, fora de Jesus Cristo, o mundo não encontra essa felicidade, encontra a autodestruição. Sim, aquilo que se passava há 100 anos, neste tempo trágico da Primeira Guerra Mundial, era exatamente a expressão de duas ideias, que se interligam e tornaram aquela situação absolutamente explosiva. Por um lado, o afastamento de Deus. Todo o século XIX foi uma tentativa extraordinariamente forte de afastar Deus do mundo e da vida das pessoas. Por outro lado, também Ele próprio, como consequência disto, e era a segunda ideia, afastou as pessoas umas das outras. Sim, porque nós, se não tivermos um pai comum, como é que nos havemos de sentir, irmãos? E não tendo, então, este pai comum, porque se escondeu, ou melhor, tentou-se retirar do mundo, então, logicamente, as pessoas começaram a voltar às costas umas às outras, e a guerra foi uma consequência natural disto. A mensagem de Fátima passa, pois, por estes dois pontos. Por um lado, reconhecer que, ou Deus está presente no nosso mundo, ou quem perdemos somos nós. E, em segundo lugar, se Deus está, os homens não podem ter outra forma de se voltarem uns para os outros que não seja na simpatia, na colaboração, no desejo do bem comum, nesta organização minimamente justa, a que nós chamamos a paz. Fátima, então, lembra-nos esta dupla dimensão. E eu gostava que ficasse, neste ano centenário, marcada na nossa cabeça, e que nos desse pretexto para nós, daqui para a frente, agirmos também, cada vez com mais força, em consonância com estas duas ideias. Por um lado, reservar um lugar para Deus no nosso mundo. Deus não está aqui para competir com a pessoa humana. Quando Deus está, o homem não diminui. Pelo contrário, quando Deus está, o homem projeta-se no máximo da sua dignidade. Em segundo lugar, se Deus está, está como o Pai. Por isso, nós não temos, é que não temos mesmo, outra possibilidade de saber viver que não seja como irmãos. Irmãos que, às vezes, também nós conhecemos, vocês que são pais e mães, sabem isso, e eu também, como filho, também o experimentei tantas vezes, nem sempre temos a melhor colaboração com os nossos irmãos, mesmo de sangue. Se assim acontece, mesmo este núcleo tão íntimo que é o da família, como é que depois, na relação com os outros, está bem, mas é um esforço que vamos fazendo no dia a dia. A mensagem de Fátima, então, neste ano centenário, passa fortemente por aqui. reservemos um lugar para Deus no nosso mundo e nas nossas vidas. E que este lugar de um Deus que habita entre nós, nos ajude a compreender uma dinâmica de mais colaboração, de mais sensibilidade, de mais prática do bem comum, neste ambiente de bem viver com os outros, que nós, na prática, na prática, designamos com a palavra paz. É isto, então, que a Senhora de Fátima, cuja imagem olha para vocês, olha para mim também, evidentemente, é, se calhar, os seus olhos, olhos meigos, olhos maternos, pede a cada um de nós que Deus esteja e que nós saibamos construir uma nova relação com os outros. É de por todo o mundo Anunciai a boa nova E de por todo o mundo Anunciai a boa nova E de por todo o mundo Anunciai a boa nova E de por todo o mundo Anunciai a boa nova E de por todo o mundo Anunciai a boa nova E de por todo o mundo Anunciai a boa nova Anunciai a boa nova Irmãos e irmãs caríssimas pela nossa fé e pelos valores que professamos que alimentam a nossa vida e sustentam a nossa missão E levemos por intermédio de vir em Santa Maria as nossas preces ao Senhor da vida e cantemos Aclamemos e louvemos Demos graças ao Senhor Aclamemos e cantemos Demos graças ao Senhor Senhor Jesus Nós vos agradecemos a graça de pelo vosso Espírito sermos filhos adotivos do vosso Pai Concedei que com a ajuda da vossa Mãe Virginal a vossa vida em nós chega à sua plenitude Oremos Aclamemos e louvemos Demos graças ao Senhor Senhor Jesus Fizeste Maria a vossa serva fiel e atenta à vossa palavra Fazei que sejamos discípulos dóceis da vossa verdade Construtores de paz entre os homens e servos fiéis do testemunho do vosso amor Oremos Aclamemos e louvemos Demos graças ao Senhor Senhor Jesus fortaleceste Maria quando ela estava ao pé da cruz e encheste de alegria espiritual na vossa ressurreição Concedei-nos pela sua intercessão uma força e uma esperança inabalável para melhor servirmos a pátria e o mundo dando um corajoso testemunho na luta pela verdade dignificado o ser humano e promovendo o espírito de camaradagem Oremos Aclamemos e louvemos Demos graças ao Senhor Senhor Jesus Vós que quiseste que estes homens e mulheres pertencessem à vossa igreja guiais e iluminais hoje e sempre com a luz da vossa graça Oremos Aclamemos e louvemos Demos graças ao Senhor Senhor, tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Cristo tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Pai do Céu que sois Deus, Filho Redentor do mundo que sois Deus, Espírito Santo que sois Deus, Santíssima Trindade que sois um só Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho de Perfeição, Sede de Sabedoria, Fonte da Nossa Alegria, Tabernáculo da Eterna Glória, Rosa Mística, Torre David, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Reina dos Anjos, Reina dos Patriarcas, Reina dos Profetas, Reina dos Apóstolos, Reina dos Mártires, Reina dos Confessores, Reina das Virgens, Rainha dos Santos, Rainha dosenos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha das Junta ao Céu, Rainha do Santíssimo Rosário, Rainha da Paz, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que seamos dignos das promessas de Cristo Oremos, Deus de infinita bondade, que nos estes a Mãe do vosso Filho, como nossa Mãe Concedê-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o Espírito de verdadeira penitência e oração Trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo Ele que é Deus convosco, não lhe dá o Espírito Santo Amém E após esta nossa saudação a Nossa Senhora e neste centenário das aparições Vamos também rezar em conjunto a oração jubilar de consagração Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida de luz pascal És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal Profecia do amor misericordioso do Pai, Mestre do anúncio da boa nova do Filho Sinal do fogo ardente do Espírito Santo Ensina-nos neste balde de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos Mostre-nos a força do Teu manto protetor No Teu imaculado coração, Seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem Darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos Amém Terminado este momento de saudação, nesta capelinha das aparições Vamos com Maria a caminho da Eucaristia Vamos com Maria ao banquete da Eucaristia Onde Jesus renovará a oferta da sua vida por nosso amor A Eucaristia é o momento supremo da unidade A vocação a sermos todos irmãos e irmãs Realiza-se de forma privilegiada no momento em que todos partilhamos o mesmo pão da vida E o mesmo vinho da graça Amparados sempre no manto da misericórdia divina Neste nosso desfile para a Basílica da Santíssima Trindade Façamos uma caminhada de oração Cantando e rezando À Mãe de Deus e à Nossa Mãe A cruz Vai à frente Pode começar o desfile E depois, por ordem Dos ramos e das forças de segurança Também desfilamos, caminhamos Cantando, rezando Os louvores de Maria Vamos com calma Devagar Saborear Este ar espiritual de Fátima Preparando-nos assim para o grande momento Que é a Eucaristia A 13 de Maio Na cova da Iria Apareceu brilhando A Virgem Maria Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então Nas almas Nova luz Ave, 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 Ave A Virgem Maria, cercada de luz Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Senhora, nós vos louvamos Em dor e amor, noite e dia Senhora, nós vos louvamos Ó Sena, ó Sena Rainha de Portugal Ó Sena, ó Sena Virgem Maria Senhora, nós vos rezamos Quem vos reza e vos confia Senhora, ó Sena, ó Sena Nós vos rezamos Ó Sena, ó Sena Rainha de Portugal Ó Sena, ó Sena Ó Sena, ó Sena Virgem Maria Senhora, ó Sena, ó Sena Senhora, nós vos cantamos Causa da nossa alegria Senhora, nós vos cantamos Senhora, ó Sena Ó Sena, ó Sena Rainha de Portugal Ó Sena, ó Sena Na Virgem Maria Senhor, um dia descheste A terra que em vós confia Desceste-as a serradeira Em plena covadeiria Salve, rainha Salve, rainha Roque por nós, oh Maria Salve, rainha Salve, rainha Roque por nós, oh Maria Nas mãos traziais o terço Que pende da vossa imagem Na fronta uma estrela de ouro Nas lábios doce mensagem Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Roque por nós, oh Maria Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Roque por nós, oh Maria Falando a três pastorinhos De cima do sonho É o Senhor, oh Maria Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Salve Rainha Salve Rainha Salve Rainha